Bolo fofos, esse aqui é o polvo, como é que vai, tudo bem? Tudo ótimo, e com você Raul? Hein? Tá tudo ótimo por aqui, e com você? Eu quero que você pedisse pra mim quem é quem aqui, vamos lá. Tá bom, vamos lá. Aquela do cantinho, a gatinha azul, é a Sophie, o... O leãozinho amarelo é o Rick, e esse aqui? Essa daqui é a Bunny. Tá, quer dizer que o nome dos quatro é Bolo Fofos. Exatamente, Raul. Bolo Fofos. Vocês gostam do Bolo Fofos? Sim! Verdade? Sim! Então vão sentar lá, porque eles vão cantar pra nós aí, tá? Quem tá, Bolo Fofos? Hoje é domingo, dia mais lindo, tô flutuando igual uma canoa, balanço qualquer, o dia inteiro, amo domingo, a vida boa. Vai! Du-du-du-do-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- comigo, du-du-du-du-du-du-du-ku. Que dia mais lindo Du, 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 dumingo Du, 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 doing Du, 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 du Domingo, abacaxi e flamengo Hoje é domingo, dia mais lindo Tô flutuando igual uma canoa Balanço coqueiro o dia inteiro Amo domingo, a vida é boa Hoje é domingo, dia mais lindo Tô flutuando igual uma canoa Balanço coqueiro o dia inteiro Amo o Domingo, a vida é boa Do, 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 domingo Do, 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 domingo Do, 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 domingo Que dia mais lindo Do, 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 domingo Do, 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 domingo Nova que esse Flamengo Hoje é domingo, dia mais lindo Tô flutuando igual uma canoa Lanço coqueiro o dia inteiro Amo domingo, a vida boa Hoje é domingo, dia mais lindo Tô flutuando igual uma canoa Lanço coqueiro o dia inteiro Amo domingo, a vida boa No domingo tem lasanha Vencendo de nossa sonha A família tá juntinha? Tem sorvete na pracinha Desardinha, pão de queijo Isso é tudo que eu desejo É melhor se preparar Porque vamos acelerar Domingo, que dia mais lindo 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 Bolo Fofo Primeira vez aqui no programa Raul Gil Bolo Fofo O Bolo Fofo foi lançado há muito tempo, não? A gente está aí criando músicas desde 2014. 2014? Isso. E só agora que vocês apareceram? Pois é, só agora que convidaram a gente. Como é que é? Só agora que convidaram a gente. Ninguém convidou vocês? Ninguém tinha convidado a gente antes, senão a gente estava aqui. Agora vocês pisaram nesse palco. Esse palco aqui é um altar. Vocês vão fazer um monte de programa. Eva! Aê! Inclusive... Tá legal? Vovô Raul, vovô Raul. Oi. A gente queria chamar você para ser um dos Bolo Fofos também. Você já é fofinho, bonitão. Ó, vocês são de São Paulo? Não, a gente é lá da Bololândia. Da onde? Bololândia. Bololândia? É. Bololândia é onde tem aquele creme, chantilinha, é isso? O quê? Não, não, não. É uma ilha. Fica ali, fica ali entre Pindamanhagaba e Tóquio. A Bololândia, a Bololândia que eu conheço é o Bake Off. Eu quero ir no Bake Off também. Me chama. Vamos cantar mais? Vamos, então vamos. Alice, você quer um pedaço de bolo? Eu quero. Eu quero. Não vai encarar uma mordida aí, não. Peraí que eu vou estar chegando. Eu vou estar chegando. Qual é que você vai querer? O de coco? Eu não, eu não. Qual? O gatinho. O ufa, o ufa. Boa sorte, Sof. Agora é esse. Eu não, eu não, eu não. Fala pra ele. Eu vou pegar o roxo, sim. Não! Peguei. Ai, meu Deus. Só falta o amarelo. Vamos cantar mais uma? Vamos embora. Música maestro. Melan, 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 melancia. Melan, 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 melancia. Melan, 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 melancia. Calça é dura e dentro é macia. Melan, 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 melancia. Melan, 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 melancia. Melan, 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 melancia. Gigantosa traz a bacia. Olha que coisa louca. Derrete dentro da boca. Desce uma melancia. Pra melansiar, pra melansiar meu dia. Mas não vá se assustar. Meu sementes vai encontrar. O verde é bem fortão. E o vermelho coração. Melan, 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 melancia Casca é dura e dentro é macia Melan, 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 melancia Melan, melan, melancia Melan, 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 melancia Gigantosa traz a bacia Olha que coisa louca Derrete dentro da boca Desce uma melancia Pra melancia no dia Mas não vá se assustar E o semente vai encontrar O verde é bem fortão E o vermelho coração Water, 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 watermelon Water, 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 watermelon Water, 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 watermelon Soft and sweet like a marshmallow Water, 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 watermelon Water, 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 watermelon Water, water, watermelon Free and red but sometimes yellow Melancia yellow Tu tá doidão, Rick? Não, pior que tem Joga lá no Google Melancia amarela Joga lá no Google Melan, 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 melancia Melan, 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 melancia Melan, 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 melancia Gigantosa traz a bacia Bolo fofo Obrigado pela atenção Pelo carinho Obrigado pela... Eu que agradeço Foi a primeira vez Que a gente esteve na TV Muito obrigada Vovô Raul A criançada Vem pra cá Vovô Raul Eu posso só dar um último recadinho? Dá pra tocar a mão um pedaço O que você quer? Então É que assim A gente tá fazendo uma tour pelo Brasil E hoje, dia 20 A gente vai tocar aqui em São Paulo No Teatro Procópio Ferreira Vocês vão estar onde? No Teatro Procópio Ferreira Teatro Procópio Ferreira quando? Hoje Só que vocês também podem conseguir Hoje? Isso Que horas? Ai meu Deus Daqui a pouquinho A gente vai sair daqui e já vai pra lá Então tá bom Vamos lá Obrigado pela presença de vocês Um beijo, Platão Vem aí Vem aí Shadow Brasil Jovens Talentos Tchau Vai com o bolo Vai com o bolo Vai embora Vai pra lá Vai lá também Vai lá também Tchau